Eu sou Benedita dos Santos Miranda, nasci no rio Anapuzinho, localidade Laranjal. Meus pais chamavam-se Emílio Antônio dos Santos e Maria do Espírito Santo, conhecida por Dona Marieta. Também eram filhos do rio Anapu. Meu avô paterno era Henrique e minha avó era Luísa. Meu avô materno era Conrado, um dos grandes carpinteiros deste município. Era chamado de mestre pela sua grande sabedoria na carpintaria e minha avó materna chamava-se Raimundo. A primeira parte da minha infância é na zona rural, com meus pais, no rio Anapuzinho. Até os 12, entre 12 a 13 anos de idade eu fiquei no rio Anapuzinho. Lá com meus pais, meus primos, meus avós, que tinham uma festividade muito grande, muito rica, festividade de São Benedito. Lá eu passei os primeiros momentos da minha vida. E depois desses anos, dessa infância, desse passar, lá junto com meus pais, trabalhando, ajudando minha mãe, criar os filhos. Minha mãe teve 15 filhos e precisou muito da minha ajuda. Mesmo criança, mas criança naquela época trabalhava bastante. E eu ajudei minha mãe a criar os seus filhos. E um belo dia de novembro, minha mãe, um pouco aperreada numa taberna, que se chamava naquela época de taberna, um pequenino comércio. E ela estava muito apertada por não saber ler, não saber escrever. Sentiu-se dificuldade de trabalhar com as pessoas que meu pai vendia. Meu pai era um pequeno comerciante que vendia os alimentos. E os alimentos praticamente faziam uma troca com os produtos da terra. Andiroba, ucuba, murumuru, patauá. Todas essas coisas que ele tinha para vender. Lenha para as caldeiras dos engenhos, da redondeza, eram compradas lá na nossa casa. E ele era um pequeno agricultor que plantava cana. Plantou muita cana, viado do seu Julião Simplice de Oliveira aí, no Engenho Brasil. E nós vendo tudo isso, também apertados, porque a escola era muito longe, era muito difícil, era uma escola política. Era uma escola que ia para a casa de quem votava para quem estava no poder. Esses tinham a escola. E às vezes remava uma maré para poder chegar na escola. Muito cansados. E um belo dia, Deus usou a minha mãe e a minha mãe conversando com meu pai. Ela disse a seguinte frase. Emílio, hoje à noite nós vamos ter uma conversa. Naquela época, os pais conversavam com seus filhos à noite. Conversavam com seu marido, aliás, à noite. Que era para os seus filhos não perceberem muito a conversa. Era uma conversa muito responsável. E nessa noite ela conversou com meu pai. E disse a seguinte frase. Emílio, amanhã, tu chama o João Magno e vais até a cidade, na casa do tio João Bailão. E pede para ele arrumar uma casa para nós comprarmos. Eu me criei burra, na visão dela. Mas as minhas filhas não vão ser boas. E o meu pai fez isso. E ele estava preocupado com como era o dinheiro. Ela vendia muita criação, pato, porco, galinha. E costurava. E guardava o dinheiro. E ela tinha uma reserva. Ele veio aí na casa desse cidadão. Era um curandeiro. Chamado João Bailão. E aí, então, ele pegou, arrumou a casa para comprar. Ela comprou e nos trouxe com um mês depois. E como meu pai era um cabo eleitoral do seu Ládio Lobato, do seu Braulino Martins, do seu Oberonio Benedito Lobato. Ele era muito cabo eleitoral desses cidadãos. E aí, eles logo foram ajeitando escola para nós. E nós ficamos lá na África. Não era chamado de África ainda. Ainda era chamado ainda de Rua do Bailão. Porque fui o primeiro morador. Fui que desbravou a África. Dois a seis eirozinhos era a ponte. E quando meu pai chega, aí na localidade, chamada Rua do Bailão, ele já chega trabalhando. Já chega organizando os moradores. Já chega pedindo para os moradores se organizarem pela facilidade que ele tinha com os políticos. E para que melhorasse a rua. E isso ele fez. E melhoraram a rua. Começaram a aterrar devagar. Começaram a fazer pontes de duas tábuas. Depois de três tábuas. Depois uma pontezinha maior. Aí nós fomos saindo da lama. Aí foi no ano que chegou o colégio das irmãs. Aí eles deram para nós uma vaga no colégio. A água crescia tanto que o meu pai vinha nos deixar na rua principal. De casco. Para nós podermos ir ao colégio. E nós aprendemos um pouco. Essa foi a nossa infância. Até aí eu falo dessa infância, né? Na Rua do Bailão. E meu pai também, madeireiro, canaveiro. Saiu para trabalhar. Chegava com 15 dias. Chegava até com um mês. Muito cansado com seus trabalhadores. E começou a criar situações de melhoria para os jovens se divertirem. E construiu uma casa maior para nós. Onde ele dava as festas quando ele chegava desse trabalho. E ele nesse dia, que é a primeira vez depois que ele construiu a casa. Ele nos chamou e disse. Minha filha, vai na casa do Seu Marçal. Está vivo ainda o Seu Marçal. E ver se o Big Ben está desocupado. Era a primeira aparelhagem que houve aqui. Se ele estiver desocupado, ele trocar umas partes para nós. À noite, para a gente se dançar um pouco, minha filha. Aí tu vai e convida a da Dabaense. Tu convida na casa do Pichuna. Tu convida. E nesse tempo, as festas, o dono da festa saía para convidar nas casas-família. E eu fazia isso. E aí o Seu Marçal foi muito alegre. Fez a primeira festa. Passado o tempo. O papai disse assim. Agora nós vamos ver se o Seu Pantoja. Aqui da Voz do Dia está desocupado. Morava na vila. Para ele também vir tocar uma festa para nós. Ele foi à vila. Contratou. E quando foi no dia que o Seu Pantoja marcou para chegar na festa. de Santana. E aí ele gritou lá dentro de um garapé chamado Mucurão. Onde as pessoas entravam para vir para a casa do curandeiro. Bailão. E aí ele chegou lá e disse assim. Fiz um sinal para o meu pai. O meu pai foi lá e ele pediu para ele arrumar umas pessoas para tirar. Uma aparelhagem que veio num reboque. Imagine. E aí o papai chamou uns negros. Vem cá, Dadico. Vem cá, Feijoada. Vem cá, Cururu. Vem cá, Conrado. Vem cá, Mário. E aí veio só negão daquele. Aí o Seu Pantoja gritou de dentro do rebaco. Poxa, Seu Emílio. Será que eu cheguei na África? Aí é a origem do nosso nome. África. Eu estou até fazendo um samba-enredo para homenagear a África. África, ó África. Teus nomes hoje vimos exaltar. África, ó África. Cabeço da cultura popular. Aí à noite, quando o Pantoja instalou o som, ele logo disse, aqui diretamente da África do Sul está o Canadá. E aí fez toda uma propaganda. E nós viemos para cá. Pegar a Pemiri e tentar não ser mais burra. Como dizia a minha mãe. E estudamos no Colégio das Freiras. Lá no Colégio das Freiras nós pegamos a força da religiosidade. A religião nos educou. A família nos educou. Meus avós festejavam São Benedito. E nós passávamos na casa da minha avó por ano 15 dias de oração, de diversão, de banguê, de ladainha, de cantiga de roda, de socialização. De pegar um no outro, na mão do outro, para se socializar, para se educar, para se amar, sem o preconceito. Deu a gente ser negro. Família totalmente negra. E foi assim o nosso primeiro momento. A escola que eu estudei aqui em Garapemiri, nós estudamos na casa do nosso avô. Como eu disse anteriormente, marcado pela política, o meu avô conseguiu uma professora para lecionar na casa dele. E nós estudamos lá com a mãe do doutor Cleonito. A mãe do doutor Cleonito, Berenice Prado Gomes. É o nome dela. A mãe do doutor Carlos. E nós estudamos lá. E quando nós viemos para cá, para a Garapemiri, Estudamos também com a professora Cesarina, por conta do político Rufino Leão. Aqui o avô do Rufino. O vereador Rufino. Do Rufino Leão. E nós estudamos também nessa escola. E muito boa com a professora Cesarina, que era esposa do seu Rafita aqui. Nela ainda é viva. Mas a professora que marcou a minha história, foi a professora Eurídice Marques Soares de Souza. Por quê? Quando nós viemos do Anapu, que era mês de novembro e a escola já estava finalizando, papai nos colocou no externado da casa dela. Primeira coisa. Quando nós vamos no outro ano para o colégio, que tinha começado o colégio, tinha sido fundado o Colégio das Freiras, a primeira professora que nós pegamos foi a professora Eurídice de novo. E ela nos ensinou parte do que nós sabemos. Por exemplo, um desfile escolar dessa época. Os alunos cantavam, marchavam, desfilavam, cantando. E ela era a grande estrutura. Brasil, teu povo é forte, como é grande a tua terra. Brasil, todos esses cantos, né? Ela cantava o hino da independência. Vocês têm que saber o hino da independência. Já poderes da pátria, filhos, Ver contente a mãe gentil. Já arraiou a liberdade no horizonte do Brasil. Tudo isso ensinado por Eurídice Marques Soares de Sousa. As ladainhas na igreja, Eurídice Marques Soares de Sousa. O mesmo ariano na igreja, que era coisa fantástica. Noite das moças, noite dos rapazes, noite do colégio, noite do grupo aqui, que era a primeira escola. E tudo dirigido por ela. E ela levava seus alunos maiores. Se tinha uma missa no interior, ela ia cantar esta missa conosco. Com todos os seus alunos maiores. E, enfim, quando ela se aposentou, ela trabalhou em movimentos, como o Mobral. Ela é fundadora do Mobral aqui em Guarapemiri. Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos. Aqueles adultos que não conseguiram ler nem escrever no tempo certo, mas houve o Mobral. Embora o Mobral fosse um movimento, mas para te ensinar, assinar teu nome para te votar. Também tinha essa característica. E a professora eu disse, aqui neste lugar que nós estamos, fez o primeiro festival do Camarão aqui. Aqui, com todo o pessoal do Mobral, trabalhando junto com ela, os monitores do Mobral, foi que vieram dar força, dar ajuda para ela. Então, a professora que me marcou foi Eurídice Marques Soares de Souza. Em homenagem ao nome dela, está ali a escola Eurídice. Marcou muito, era música. Cantava, fez o hino do colégio. Fez uns hinos de Santana. Fez as ladainhas de Santana para as noites de novena. Tudo passava pela mão dela. Então, ela é o meu ídolo. Na minha época de adolescente, o namoro era muito difícil. Porque adolescente, na minha época, eu vou completar 74 anos, quase era difícil. Mas, quando a gente conseguia que o pai e a mãe deixassem a gente namorar, era junto deles. A gente sentava de um lado, eles no meio, e o rapaz do outro lado. Conversando, conversava mais com eles do que com a gente. Incrível isso, mas era assim. Era dessa forma. Muito respeito, muita dedicação aos trabalhos da casa para poder ter a licença de namorar. Um ano quase sem ir a uma festa. A gente ia mais de ano a ano na casa desse avô, dessa festa que eu falei anteriormente. E também, se a gente fizesse alguma coisa que não agradasse aos pais, a gente quase não saía para a sala para dançar. a educação era severa. Muito severa. Mas a gente conseguia dar uma escapada, né? A gente conseguia dar uma escapadinha, né? Então, era um namoro muito difícil. Muito difícil, com muita... Só se tivesse mesmo a permissão deles. E se eles se engraçassem no rapaz, não precisava nós se engraçar. Eram eles, né? Que tinham que gostar daquela pessoa. Então, se torna um pouco difícil, né? E para mim, que negra, foi mais difícil. Mais difícil. Sofri alguns constrangimentos por ser negra aqui. Faço questão de falar disso já desde a adolescência, né? É negro, muito complicado. Nossa vida de negro aqui é visto como inferior. A gente não tinha, como a gente já tem hoje, mesmo o preconceito ainda existindo muito, mas nós não tínhamos a liberdade que uma moça de cor clara tinha. Muito, muito visto como para ficar na cozinha, naquele tempo a gente enchia água para encher, buscar água. Até mesmo dentro da sala de aula a gente sofreu alguns preconceitos, muitos preconceitos. Uma vez meu pai caiu financeiramente e não pude comprar um determinado uniforme. Nós fomos tiradas da fila, do desfile escolar, que a nossa blusa não estava compatível com o nosso uniforme. Não estava aquele uniforme que a escola tinha determinado. Já o colégio não estava aquele. Aquele, no padrão, no padrão que eles determinaram. Então sofremos alguns preconceitos. Um ano eu estava na festa de Santana, já estava começando a querer namorar. Aí meu namorado chegou e colocou a mão no meu ombro, simplesmente colocou. Aí o delegado veio e tirou a mão dele do meu ombro e eu fiquei muito com vergonha, saí. E muitas e muitas coisas assim, preconceituosas, né, que me impediram de viver uma infância, uma adolescência feliz. O maior sentimento que eu tive, já casada, já casada, veja bem, que eu passei, fui, eu era funcionária do município e surgiu uma oportunidade de fazermos o concurso público do Estado. E o concurso público do Estado, ele foi totalmente político. As vagas foram distribuídas para os políticos. E os políticos não se lembraram de mim. Mesmo o meu pai sendo esse grande cabo eleitoral, mas a cor esparrou. Eles não me deram muito crédito, mas levaram meu documento e deixaram em Abaitetuba. E no dia do concurso eu fui pra lá e felizmente eu tive a grande graça de ser chamada pra fazer o concurso. Fiz o concurso do Estado, passei no concurso do Estado, mas não fui trabalhar como professora por ser negra. Aí eu fui trabalhar de servente no colégio. Contratada, contratada não, nomeada como professora, mas não trabalhei. Fiquei sete anos lavando o chão, limpando o colégio, molhado o dia inteiro. Se faltava uma professora que adoecia e ela faltava, eu dava aula. Acabava de dar aula, eu ia fazer o serviço de servidora. Até um dia que uma freira passou muito, minha amiga, ela era a superiora das irmãs, daqui do Baixo Tocantins. Ela veio em Garapemiri e foi em Cametá. E chamou a diretora e disse assim, quando eu voltar de Cametá, eu volto por aqui, eu soube que Benedita estudou um pouco, fiz concurso público, passou no concurso público, fui nomeada com uma boa nota, serve o colégio quando os professores adoecem ou por algum outro motivo eles não vêm e ela termina e vai lavar, vai, não que seja humilhação, mas ela é professora agora, ela tem que assumir. e aí foi essa forma que eu entrei e isso me marcou a vida quando eles disseram pra mim, nós não lhe mandamos pra onde você foi nomeada porque possa que os alunos não lhe respeitem. Veja bem, ouça bem isso, eu era o quebra galho de todas as vezes que elas precisavam, mas podia que os alunos não me respeitassem. ou depois o pai de um aluno também me falou quase a mesma a mesma frase. Um dia que o filho dele não fez o trabalho e eu resolvi deixá-lo de um pouco de castigo, fiquei com ele lá de copiando o trabalho e ele veio ver o filho com muita autoridade e disse assim, minha preocupação era essa. Isso, qual era a sua preocupação? Era o meu filho não lhe respeitar porque o meu filho não estuda com professora feia. Nós viemos a causa de termos vindo da Vila Maiotá pra capacidade que o meu filho não estuda com professora feia. Em primeiro lugar eu pensei brigar e eu não tinha força por causa que eu era discriminada. Então eu fiz a como diz o caso busquei superar esse esse impasse estudando. Aí nós fizemos uma luta aqui e fundamos o ginásio. O ginásio aqui. E no ginásio eu comecei a estudar e comecei a me valorizar. Mas quem me deu mesmo a condição de eu entender que eu era gente que eu podia mudar esse quadro foi a igreja. Com as tão sonhadas comunidade eclesial de base as SEBs que significa comunidade eclesial de base elas começaram a botar o evangelho na nossa mão. Nós começamos a descobrir que Deus é o Deus de todos e que quer bem a todos branco, negro, feio, amarelo qualquer classe Deus ama todos os seus filhos. E junto com a igreja junto com as comunidades eu começo a me engraçar pela política. Comecei a me engraçar pela política e me filio no PT e o PT foi um dos grandes pilares por causa que tem encontro de formação tem histórias né a comunidade e o partido político os movimentos sociais o movimento social de peso que me educou foi o Sintep havia nessa época na região tocantina uma grande desvalorização da educação e foi obrigado nós partirmos para as greves para receber salário partir para os movimentos liderado por Miriquinho Batista liderado por professor Edmilson Rodrigues liderado por Ataíde Feio Neve por Roberto Pina por Manel Luiz e por todos nós educadores e como eu tenho assim um jeito falante e um jeito de liderar chego no lugar começo a falar eu não espero eu faço e também fui me respeitando me resguardando casei teve filho meu marido me deixou logo porque ele coitado hum não dá como é que eu quero dizer assim não aceitava muito onde a Benoca está ela foi para um encontro lá na Anapur ah ela foi para uma reunião ah aí ele aproveitou isso e se mandou depois voltou aí ele ficava nessa indo vindo mas eu comecei a cuidar da minha vida comecei a cuidar da minha vida o primeiro movimento que eu fiz foi dentro do colégio dentro do colégio das irmãs fui lá que eu fiz o primeiro movimento peguei a amizade das freiras juntei a nossa classe que que trabalhava lá outras professoras amigas e começamos a fazer um movimento fizemos lá dentro do colégio é que tinha uma escola para pobre quando nós chegamos lá tinha uma escola para pobre que estudava só o filho do rico quando os filhos do rico chegavam lá tinha vaga quando os pobres iam se matricular não tinha vaga e aí nós botamos para quebrar lá e tiramos a escola de lá fizemos a irmã abrir a porta para os mais pobres porque a consagração dela como é que eu quero dizer assim a ordem de que elas pertenciam era de São Vicente de Paulo pai dos pobres e aí o meu filho ainda chegou a ser tirado de lá Cantagalo você conhece Cantagalo pois é ele chegou a ser tirado de lá porque chorava uma criança de seis anos que chorava então ela não queria quando eu vi isso me rebelei ainda mais e fui por baixo do pano me organizando e nós tiramos a escola você é jovem você também mas eu acho que vocês ouviram dizer que teve uma escola particular famosa aqui chamada de Jardim da Turma da Mônica e aí o Bené doutor Bené Soares veio alugou uma dessas casas aqui na frente da praça e tirou a escola de lá e passou para cá e os pobres entraram para trabalhar a primeira luta aí eu peguei o gosto da luta e começamos a trabalhar começamos a trabalhar começamos a enfrentar os prefeitos ditadores que passavam até três meses que ele acabou de falar quando chegou aqui eu lhe conheci bem aqui a São Ducif no governo do Miguel Pantojo e fui dessa forma se organizando em comunidade em partido político juntando com outras forças sindicato rural colônia dos pescadores movimentos de mulheres eu fundei aqui no governo do Mário Leão um grande movimento chamado Movimento pela Paz onde os meninos se matavam de pedra de pau e eu enfrentei hoje eu tenho grandes amigos na polícia por causa desse movimento que eu fundei aqui em Nerapemeri então fui se organizando que eu venci que eu superei e a discriminação quero até cantar em homenagem aos educadores cantar em homenagem às comunidades quero cantar uma música que nós cantávamos muito eu quero ver eu quero ver acontecer um sonho bom sonho de muitos acontecer sonho que se sonha só pode ser pura ilusão sonho que sonhamos juntos é sinal de mutirão então vamos sonhar companheiro sonhar ligeiro sonhar mutirão várias pessoas trabalhando para o mesmo objetivo né anteriormente eu falava dos movimentos sociais mas eu participei de vários ou quase de todos os movimentos sociais e os movimentos assim que me marcaram muito muito que eu lembro até hoje já está um pouco ainda existe mas está um pouco mais diferenciado é o movimento popular de reivindicação do primeiro de maio o primeiro de maio foi o grande movimento é e será por muito tempo um dos grandes movimentos o que é que esse movimento exigia na época ele era feito da seguinte maneira as comunidades sempre as comunidades porque tudo era a luz da palavra de Deus as comunidades os sindicatos é os movimentos nós é nos reuníamos e depois da reunião sempre apareciam os problemas olha tem que fazer isso tem que falar com o prefeito tantas tantas escolas não tem não tem ponte estão subindo pela lama e aí então a gente trazia isso para o movimento do primeiro de maio o dia primeiro de maio era o dia da cobrança é e eu sempre foi uma uma das lideranças corajosas sempre estava aí junto com o pessoal do sindicato coordenei pela primeira vez o Sintep é é aqui em Garapemiri é o Sintep é originário da dificuldade dos educadores primeiro dos professores que não tinham vez não tinham quase voz custavam receber para você ter uma ideia nós chegamos a passar até seis meses sem receber nosso vencimento é e era fui obrigado se fortalecer fui obrigado criar forma de cobrar das autoridades também outras coisas que pelo fato da OPTC quase que clandestino nessa época não se podia falar nós éramos tratados como comunistas como pessoas das caladas das noites grupo da calada da noite pelos prefeitos eles nos apelidavam de muitas coisas e aí então fui obrigado fortalecendo os movimentos por exemplo quando fui diretora do Sintep é criaram criou nos chamaram aqui do movimento que nós que chamam pra nós até hoje o pessoal diretor do grupo diretor da escola sede era o Manuel Valente de Castro o nosso amigo Sani e ele dizia gente não dão ouvido para essas mulheres que essas mulheres são igualzinha a turma da Lazinha turma da Lazinha é que nessa época tinha uma novela que tinha uma luta de classe ela representava tinha um ato na novela que representava a luta de classe e eu a mulher as mulheradas que trabalhavam nessa nessa novela tinha um um quadro lá em que elas eram sindicalistas e que faziam muita greve que faziam muita confusão e eram chamadas de turma da Lazinha e nós somos ainda até hoje chamados de turma da Lazinha pela nossa coragem pela nossa força pela nossa dedicação pela nossa luta em favor dos menos favorecidos daqueles que eram injustiçados uma vez no governo Paixão nós estávamos numa grande assembleia na Barraca da Santa e quando nós vimos chegou uma notícia de que três educadores tinham sido dispensados do trabalho por ter votado no PT por um cidadão ele ali sabe quem é vocês dois são crianças Nazareno Borges mandou um bilhete para o Paixão um bilhete o bilhete chegou na reunião prefeito Paixão Demita o Zé a laica do Zé Maria o João Padre e o seu Romário porque votaram no PT na Boa União e nós fizemos fechar uma prefeitura ocupamos uma prefeitura pintamos muita coisa e aí começou a queimação do chifre porque ele não queria abrir a porta para nós de jeito nenhum nós começamos a fumar saque chifre sebo tudo que você possa pensar imaginar que incomodava o prefeito né então foi dessa forma que nós fomos nos organizando tomamos como refém o prefeito Paixão por quatro horas e quarenta minutos preso por nós na Marilda Nunes porque os educadores os trabalhadores tinham até de primeiro de janeiro ou março fevereiro quando os vereadores queriam até dia 31 de dezembro para receber de lá eles paravam quando ganhavam a eleição e aí ia ver ah esse o vereador João disse que a filha a filha do Emílio não é para trabalhar aí você não tinha o contrato renovado aquele é filho do fulano de Itá que voltou contra nós não vai ter renovado vamos botar a filha do fulano ou então tira a escola da casa dele põe para outro lugar aí quer dizer não tinha ninguém tinha o contrato direto de trabalho era tudo um tempo e nós convidamos ele para essa reunião e lá nós apertamos o cerco e ele assinou o contrato de trabalho se os educadores hoje já estão melhor eles devam ao movimento do Sintep o movimento também se preocupou com o salário e começamos a exigir quinquênio a exigir as vantagens que um educador deve ter hoje um professor ganha dois três mil reais mas por causa dessa luta da queimação do chifre do desgaste de um grupo está aqui nesse sol mais de 30 dias lutando gritando e fazendo passeata fechando porta de prefeitura fechando escola botava prego na escola muita gente gosta de mim eu tenho um respeito agora fiquei toda orgulhosa no dia da eleição porque o que apertaram na minha mão de parabéns não é à toa é porque ele vira o que nós fizemos atrás está entendendo e aí eu fui criando o nome aí a turma da Benoca que está aí aí eu já passei a ser a dona da turma a líder da turma e aí nasceu uma esperança que comigo vereadora a coisa ia fluir nós íamos conseguir mais coisas aqui para dentro não conseguimos mais porque sabe viu um governo ditador Miguel Torão Pantoja embora depois nós nós viéssemos nos juntar com ele política tem dessas coisas desse vai e vem na Câmara Municipal de Guarapemiri eu sempre me coloco quando eu converso sobre isso que eu fui uma boa vereadora porque primeiro lugar não me vendi no dia 1º de janeiro para que o prefeito tivesse maior parte né que a gente perde o nosso valor de vereador quando a gente dia 1º de janeiro o grupo que ganha quer copitar todas as lideranças para ter a maioria na Câmara para poder fazer as coisas que não são certas eles tentaram me 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 iludir mas não me venceram e a conjuntura daquela época de vereador o prefeito mandava muito não tinha consulta com Câmara a Câmara era um fantoche para botar para eles o que ele quisesse né o que ele quisesse para você ter uma ideia ter presidente da Câmara que primeiro conversava com o prefeito e perguntava olha tal coisa deve ser aprovado ou não aí se aquilo tivesse interesse do prefeito era aprovado se não e sempre eu e o Matisse que foi meu grande parceiro nessa Câmara aí ficávamos com uma visão de que não fazia muita coisa por causa que nós éramos de oposição ao prefeito dessa época mas com uma oposição a gente ainda chegou a discutir muitas e muitas coisas né criamos algumas coisas criamos a banda de Santana criamos aqui um prédio que era o CAP e fomos fazendo algumas coisas recuperando algumas coisas recuperando o 7 de setembro que tinha acabado e várias e várias coisas e nos mantendo na defesa dos trabalhadores da educação que foi o meu forte por exemplo pra você ter uma ideia o Sintep dividia a turma e cada sexta-feira que era reunião um grupo vinha pra ir pra nos apoiar pra nos ajudar a discutir fazer com que os vereadores votassem eu acho assim que eu teve a minha posição marcada pelo meu respeito pela minha luta é aquilo que eu acreditava né não vou lhe dizer que eu fiz tantos prédios tanto isso que o vereador não veio pra fazer prédio o vereador veio pra propor veio pra fazer projeto veio pra fiscalizar o município é isso que nós não temos aqui né quero aproveitar esse momento pra dizer que mais uma vez a gente repete quase todos os vereadores né então é um negócio meio complicado né mas a gente espera que o bondoso pai do céu eles se rendam eles peçam graça peçam benção e eles atuem bem que a Iguera Premeri precisa de uma câmara atuante uma câmara que realmente venha praquilo que fui eleita né então eu gostaria de dizer pra vocês isso aqui é sobre o meu ser vereadora eu cumpri com o meu papel meu papel por isso que possa até que pareça que eu não fiz quase nada mas eu cumpri com o meu papel de vereadora né onde o prefeito precisou de mim pra ir em Brasília em Belém em qualquer lugar é eu estava presente porque era bem da população eu não me separei por ser do PT não eu me integrei ao movimento ao ponto que todo lugar que eles iam eu também ia é é reivindicar para que era PMI eu também estava né então eu gostaria de dizer isso pra você a respeito da vereadora né e sei que depois eu ainda tentei uma vez e não ganhei e fui por uma situação que eu não ganhei eu fiz uma 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 denúncia de uma determinada clínica aqui né e em consequência disso eles me marcaram por causa que faziam muita laqueadura nas mulheres e a gente tinha muito medo preocupação que com aquela quantia de cirurgia desnecessária o câncer viesse ocupar um lugar de destaque e veio muitas e muitas mulheres já morreram com câncer em consequência de determinadas situações de falta de higiene e um bocado de coisa que aconteceram né não vou citar nome de ninguém não vou condenar ninguém mas isso aconteceu eu e o Max quando uma mulher chegava nessa determinado hospital pra pedir uma operação aí ela dizia vai na casa da Benoca e traz a ordem que eu opero aí de furo me queimando de furo me queimando aí que eu não consegui mais ter a quantia de votos que eu queria mas fiquei na minha fiquei na igreja fiquei no partido político fui a primeira mulher presidente de clube de futebol aqui o Azulino lá da África você já deve ter ouvido falar nesse clube que fui campeão em vários momentos aqui em Garapemiri fora daqui e a gente presente na cultura criei escola de samba tenho a quadrilha que tem mais título tô com vontade de voltar minha quadrilha pra ajudar o prefeito a resgatar a cultura junina é e outras e outras culturas que eu me meti aí pra valorizar pra tirar os rapazes das turmas conseguir hoje eu ainda tenho muito respeito por um grande trabalho que eu fiz nesse movimento pela paz junto com outras companheiras do Sintep mãos de família paz de família e assim aconteceu a minha vida aqui em Garapemiri eu me acho que eu superei as expectativas de uma mulher frustrada por exemplo com a discriminação social racial meu marido depois me deixou de verdade eu fiquei com meus filhos tenho cinco filhos nenhum usa droga todos trabalham todos homens e mulheres de Lisboa filha filha advogada filha gente de saúde cantagalo excelente funcionário e um excelente jogador os filhos netos meus netos estão um pelo Rio de Janeiro outro em outros lugares tudo incendiado também ser guiado por mim guiado por mim que chego com eles e vou botando a boa semente da paz do amor e do bem estou muito feliz de estar aqui fazendo esse trabalho tenho dificuldade vocês já devem terem reparado que de vez em quando eu paro é devido ao infarto eu tenho um ano que infartei muito sério e Deus me recuperou eu estou aqui ainda falando com vocês ainda pedi voto todos os dias da campanha fui para a rua e fui pedir e fui conclamar o povo de Guarapemiri quero conclamar mais uma vez vamos ajudar o prefeito a trabalhar para que nós tenhamos o Guarapemiri melhor eu quero agradecer muito jornal miriense quando partiu desse menino aqui que eu vi um menino quando partiu dele não quando eu recebi o convite dele o convite partiu da direção toda do jornal quando eu recebo eu disse olha esse menino que também me viu fazendo estrago por aqui pela rua na luta pela sobrevivência do meu povo quero agradecer e quero pedir ao senhor que descubram com o vosso divino manto com o seu olhar misericordioso para que esse jornal fale sempre a verdade quero só reparar uma fala que eu fiz que o prefeito quando eu fui vereadora era ditador mas no seguinte a seguinte questão não era que ele fosse um ditador as ações eram do militarismo era da 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 é da ditadura onde ele ditava as regras e acabou ditava as regras e acabou não precisava de vereador não é como hoje o prefeito precisa do vereador o vereador precisa do prefeito para se integrar e fazer um bom governo nesse tempo não ainda era o resquício da ditadura ainda estava muito acostumada até hoje nós ainda somos acostumados com muitas muitas coisas dos efeitos que a ditadura deixou na nossa mente então eu quero agradecer não sei se se atingiu a expectativa né eu quero mais uma vez dizer muito obrigado que Deus abençoe vocês santana minha padroeira nossa padroeira cubra com vossa divina luz para que vocês continuem sempre nós precisamos disso nós precisamos eu brinco quando eu estou na reunião do PT eu não quero saber de mais nada quero só contar a história dentro do PT pense numa mulher que vendeu cera na porta do cemitério para sustentar o PT porreio carro carrinho bora vender cera PT não tem o dinheiro para ir para o encontro nós precisamos pagar a nossa cota vamos vender cera eu aqui toda de vermelho vendendo cera eu Elias e Ladica três corajosas que vendemos cera dia de finado para que nosso partido não caísse para que a gente não passasse vergonha tá então muito obrigada e aí e aí A CIDADE NO BRASIL